E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes daquele bate-papo rápido Final de semana agora meus queridos É o dia que o Brasil para para os jogos analógicos É o final de semana do Diversão Offline edição São Paulo Amigo, se você curte jogos de tabuleiro, RPG, card games e afins O seu lugar é no Diversão Offline Que fica ali no centro de exposições São Luís Na descrição do vídeo vai ter link pro evento Pra você saber tudo certinho E fica ligado, hoje é segunda-feira dia 22 A gente vai fazer ações no Instagram Porque ainda sobraram ingressos dos sorteios que o Aftermath fez Algumas pessoas ganharam e não vão poder ir Então elas gentilmente devolveram os ingressos Pra que eu possa fazer uma outra ação Então vai ser uma coisa bem rápida Fica ligado no Instagram do Aftermath que vai rolar lá Então se você ainda não tem ingresso, fique esperto E eu vou estar no stand da Ludotable Junto com o Davi Coelho e com o Kaká do blog E aí tem jogo fazendo ações Vamos brincar, vamos nos divertir Vai no Instagram da Ludotable Segue eles pra ficar sabendo o que você tem que fazer Pra poder dividir mesa com a gente Então corre lá, segue a Ludotable Que tá fazendo um trabalho maneiríssimo com a gente Nesse Diversão Offline E no início da tarde do sábado vai ter um painel com criadores de conteúdo Eu junto com uma galera, gente boa demais Falando qual é o desafio pra criar conteúdo Sobre o Joel Estabuleiro no Brasil Então cara, não perde, vai ser bacana Vai ser um bate-papo bem legal Vamos lá pra gente trocar ideia Você que é audiência do Aftermath, do Sigo Coelho, do Jack De todo mundo, vai pra esse painel pra gente poder bater papo E vocês poderem entender como que é o nosso processo de criação de conteúdo E não podemos esquecer de que estamos no mês de aniversário do Aftermath Toda semana tem sorteio pra quem é apoiador do nosso PicPay Já saíram dois jogos e falta mais dois jogos pra sair Um essa semana e outro na semana que vem Isso pra quem apoiar em qualquer nível Agora, se você apoiar no nível compadre e no nível brother Maluco, se liga só Você vai participar do sorteio disso aqui Dessa bolsa maneiríssima da Turnus Que aqui dentro eu vou abrir pra mostrar pra vocês Que eu não sou bobo Se você abriu aqui, olha os jogos que cabem aqui dentro Sensacional O Tissou King tá aqui só pra compor Só pra orar Cabe em três jogos de caixas normais Se você virar compadre ou brother Você vai participar do sorteio Do Game of Thrones E dessa bolsa Vai ganhar o kit Vai levar os dois pra casa Sensacional E você que não é assinante do Aftermath No PicPay Não vai ficar de fora também Você vai participar do sorteio do Nória Como é que você vai fazer isso? Deixa eu só botar aqui embaixo pra ficar melhor pra eu explicar Eita porra É só você ir no seu Instagram Tirar a print screen da tela Do vídeo do Aftermath Que você mais curtiu até hoje Botar no seu Stories E marcar o Aftermath BG Vai aparecer pra mim que você me marcou Eu vou compartilhar você no meu Stories E você já tá participando do sorteio De um Nória E um cupom de 30% de desconto Na loja da Turnus Que é a nossa patrocinadora E isso vale pra todo mundo Sendo assinante do PicPay ou não Estamos aí porque, meu irmão O Aftermath É muito quem ajuda a gente no PicPay E vocês também que não colaboram lá Mas ajuda a gente curtindo Compartilhando Assistindo os vídeos Beleza? Então não perde essa oportunidade Corre no Instagram Pinch screen Bota nos Stories Marca o Aftermath Tá participando E se você gostou dessa bolsa E quer ver outros produtos Que a Turnus faz Vai na descrição do vídeo Vai no site da Turnus Cara, tem bolsas maneiríssimas Porta dados de couro Que não estraga Com anilhazinha ali Prisilhazinha Anilha não Prisilha Pra prender bonitinho Jogar soldado com segurança Sem ficar espalhando pelo chão Caneca Camisa As camisas da Turnus Eu vou estar usando No Diversão Offline Nesse final de semana Então se você quiser ver ao vivo As camisas e ilustrações Amigo, sensacional Eu vou dizer durante a gravação Qual é a minha camisa preferida da Turnus Que eu já tenho uma preferida Então Vai pro Diversão Offline Lá ver a gente com as camisas da Turnus Com tecido maneiríssimo Beleza? Na descrição Aqui embaixo tem o link Vai lá Dessa moral E também a Stand 42 Que tá fortalecendo o Aftermath absurdamente Pra gente conseguir material Pra sortear pros assinantes Pra gente poder continuar gerando conteúdo aqui no canal Então Quer comprar seu jogo online? É do Rio de Janeiro Quer na loja física? Na descrição do vídeo tem o site da Stand 42 Fica ali na Tijuca Conde de Bonfim 106 É só chegar Jogar Tem espaço pra jogar Bibidinha Comidinha Só tranquilidade Chega de papo Vamos pro jogo de hoje Bunny Kingdom Que foi lançado no Brasil Está sendo lançado no Brasil Pela Redbox Do designer Richard Garfield Que ficou milionário a minhas custas Comprando carta de Magic the Gathering pra ele É um jogo de 2 a 4 jogadores E vai levar ali uns 45 minutos a partida E as mecânicas dele é controle e influência diária E seleção de cartas O draft Qual é a pegada do jogo? Chegou a paz no reino dos coelhinhos Aí você é um clã de coelho Que tem como objetivo espalhar os membros do seu clã Pelo mundo dos coelhos encantados Fazendo fortalezas, ocupando fazendas Enfim Um monte de coisa bonitinha Mas na verdade tu quer mais é dominar a parada E sacanear os amiguinhos Vamos pro bloco 2 Onde eu mostro os componentes Explico as regras E depois eu volto com as considerações finais Cada jogador recebe um monte de coelho da sua cor escolhida Pega um e coloca na trilha de pontos aqui em cima O deck de compra fica aqui só pra facilitar aqui o quadro pra explicação das regras Se for um jogo de 2 ou 4 jogadores vão ser compradas 10 cartas pra cada jogador Se for 3 jogadores são 12 cartas O jogo funciona com um sistema de draft Cada jogador vai escolher duas cartas dessa Colocar viradas pra baixo no seu tabuleiro E passar o que sobrou pro jogador à esquerda E depois nos turnos pares à direita Então por exemplo Eu vou separar essa carta E separar essa carta aqui Eu pego o bolinho E deixo de lado pro próximo jogador pegar Todos ao mesmo tempo vão abrir as suas cartas e resolvê-las Existem vários tipos de cartas Aqui eu tenho uma carta de território e uma carta de construção A carta de território Ela te informa a coordenada do território que você vai usar E o que já tem nela Então por exemplo A D3 Ela já tem uma fortaleza de nível 1 Quando eu uso essa carta Eu pego um coelhinho meu E coloco lá pra dizer que esse território me pertence As cartas de construção Elas ficam viradas pra cima e ficam de lado Porque a fase de construção só vai acontecer Depois que todas as cartas forem compradas Pega o bolinho de cartas do outro jogador E seleciona mais duas cartas pra próxima rodada Existem outras cartas de construção E as cartas de pergaminho Se você pegar uma carta de pergaminho Ela vai ficar virada pra baixo Até o final da partida Essas cartas são cartas de pontuação extra no final Depois que todas as cartas forem compradas Você vai resolver as cartas de construção E isso aqui todo mundo resolve ao mesmo tempo Porque vai ter coelhos de outras cores espalhados por aqui Porque essas cartas só se resolvem em territórios que você pertence A não ser a de acampamento que eu já vou explicar Então por exemplo, a carta de fazenda Ela vai te dar um produto novo numa areazinha dessa E ele te dá um pré-requisito de onde ela pode ser construída Então eu pego o tilezinho do produto referente E tem que construir uma montanha Eu vou chegar aqui e vou colocar esse produto nessa montanha Os produtos são importantes pra pontuação final da rodada Então eu pego essa carta, coloco de lado porque ela já construiu Aqui eu tenho a opção de construir uma fortaleza de nível 1 Eu pego aqui o marcadorzinho dela Escolho qualquer lugar onde eu possa construir uma fortaleza minha Que seja um território meu E coloco essa fortaleza lá Essa aqui é uma fortaleza de nível 3 E ela tem como pré-requisito que você só pode construí-la numa montanha Então eu tenho esse espaço e esse espaço com montanha Mas nesse eu já construí uma fazenda Eu não posso construir uma fortaleza aqui Eu só posso construir nesse espaço Então eu pego o marcador de fortaleza de nível 3 Coloco aqui e coloco meu coelhinho lá pra dizer que me pertence Como é que funciona a carta de acampamento? Ela é uma carta que me permite colocar um marcador de acampamento E um coelho meu sem ser um território que me pertence E aqui do lado ela tem uma numeração A numeração mais baixa tem prioridade na hora de escolher os terrenos Então se mais jogadores tiverem cartas de acampamento pra resolver nesse turno A gente resolve sempre da carta com menor valor pra de maior valor Então eu pego o marcador de acampamento Coloco aqui E pego um coelho meu e coloco ele aqui pra dizer que esse território me pertence por enquanto Por que por enquanto? Porque se um outro jogador pegar uma carta de território Que são essas cartas com coordenada E ele tiver a coordenada E3 Ele toma esse território de mim e ele passa a ser o dono dele Existe uma carta chamada provisões Essa carta você resolve na hora Que é você pegar duas cartas do topo do deck de compras e resolve na hora Então por exemplo, se eu pegar aquela carta ali, eu vou resolvê-las Aqui são duas cartas de tesouro As cartas de tesouro são cartas de pergaminho Que é aquela regrinha de pegar essas cartas e deixar virado pra baixo Elas só vão ser resolvidas no final do jogo A carta de torre celeste também é uma construção Esses marcadores te ajudam a construir feudos que não estão ligados Eu já vou explicar como que é um feudo Depois que todas as construções foram feitas Você vai fazer a pontuação de cada feudo seu No meu caso eu só possuo um feudo Que são os reinos ligados de maneira ortogonal E como é que você marca a pontuação? Você vai pegar o número de torres que você tem Que são as fortalezas Que isso é considerado a sua força Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 torres E vou multiplicar pela riqueza A riqueza é a quantidade de recursos diferentes que o meu feudo produz Eu produzo cenoura Aqui é cenoura, então não conta Aqui eu produzo, se não me engano, ouro Então é um segundo produto E aqui eu produzo madeira Então eu estou produzindo 3 recursos diferentes Eu vou pegar 3 vezes 5 É a minha pontuação, que é 15 E se você tiver dificuldade com matemática, meu cupado Aqui tem uma tabelinha aqui pra te ajudar a multiplicar um pelo outro Então eu coloco meu coelhinho aqui no 15 Pra indicar que foi a minha pontuação nesse turno Agora um outro exemplo Se eu tivesse um feudo separado Eu resolveria ele aqui também No caso eu tenho 2 de força Vezes 1 produto Então eu só ganharia 2 pontos E se você tivesse usado a torre celeste O que ela faz? Ela é uma construção Então lembre-se que você não pode construir Mais de uma coisa em cada território Então por exemplo, eu vou colocar aqui Porque aqui não tem construção nenhuma E meu outro marcador Eu vou colocar aqui Pra indicar que esses dois feudos estão interligados Então na hora de pontuar Eu vou somar as torres desse feudo Mais as desses E multiplicar pelos recursos que eles produzem No final de 4 rodadas Você vai resolver os pergaminhos Que são pontuações extras De acordo com os feudos que você dominou Então por exemplo Aqui você vai ganhar um ponto Pra cada feudo que você controla Então no caso eu tenho 2 feudos aqui Ganharia 2 pontos Nessa outra aqui Eu ganharia pra cada território Na borda do tabuleiro que você controla Então nesse caso eu não ganharia nenhum Porque eu teria que ter territórios na borda Pra poder pontuar Aqui são tesouros Que eu ganho pontuação Isso aqui geralmente rola um set collection Quanto mais tesouros iguais eu tiver Mais pontos eu ganho E nesse aqui é 2 pontos Pra cada cidade que você controla Em feudos que não produzem recursos Então se você tiver um feudo Que não tiver nenhum simbolozinho de recursos Por exemplo Esse feudo aqui Nesse exemplo eu não tenho nem recurso aqui Nem aqui Nem aqui Isso aqui é um feudo Então eu ganharia 2 pontos Pra cada cidade No caso dessas duas Nesse feudo sem recurso nenhum Qual é a minha dica Pra quem vai jogar baniquindo pela primeira vez Por ser um jogo de controle e influência diária É fundamental que você espalhe logo Suas peças pelo tabuleiro Pra poder ocupar os territórios ali Só que você tem que tentar fazer uma ponderação Por quê? Não adianta você pegar todo e qualquer território Porque se você não conseguir fechar um feudo Você não vai pontuar no final de cada fase De cada rodada na verdade Então você tem que ficar muito ligado nisso Tenta procurar territórios próximos Não precisa ser colado Mas próximos Onde você possa criar um feudo maior Durante o desenrolar do jogo E no início Evita pegar a carta de pergaminho Porque Como tá ali naquela Como tá começando Você não sabe qual é o foco da sua pontuação Tem carta de pergaminho Que vai te dar ponto Se você for o cara que tiver mais território de peixe Ou mais território de cenoura Se você pegar essa carta Você tá perdendo a oportunidade De pegar uma outra carta melhor De território ou de fortaleza Pra você poder aumentar a sua pontuação No final de cada rodada E ficando com a carta que talvez você não pontue no final Então a minha dica é essa Tenta se espalhar Mas é que Espalhar consciente De forma que você consiga em algum momento linkar isso Você tem a torre celeste Que você pode pegar mais pra frente Pra poder juntar feudos Que estejam muito distantes um do outro Mas não vai muito nessa não Tenta pegar cartas de território Tenta consolidar a sua posição Pra depois fortalecer Com fortalezas Pra poder aumentar mais a pontuação Fazer as fazendas Fazer a construção Não esquece Isso é uma coisa que muita gente esquece Muita gente dá mole Quando vai jogar A fase de construção É só depois que termina o draft Então vai tranquilo Comprando Separa as cartas de construção Depois você vai construir todo mundo E o que eu achei do jogo? Pra começar Minha nota é 8.2 E isso é muito curioso Por quê? A primeira vez que eu joguei Bunny Kingdom Foi lá em 2017 Quando o Davi Coelho Trouxe ele da Gen Con E eu vou te ser bem sincero Eu não curti o jogo Muito assim Tanto que a minha pontuação nele no Ludopedia Até agora Era 7.5 Eu tinha achado ele um jogo ok Mas que dificilmente eu pediria pra jogá-lo Eu colocaria ele na mesa pra jogar Eu ia jogar porque os amigos querem jogar E a gente senta lá e vai embora Porque amigo é pra isso Pra jogar jogo bom e jogo ruim também Mas cara Quando eu joguei Quando eu conversei mais sobre o Bunny Kingdom Depois que eu joguei a primeira vez com as pessoas Eu comecei a gostar um pouco mais dele Era bem interessante esse lance do draft De você ter que saber se virar Com as cartas que vieram pra sua mão Pegar cartas pra não beneficiar Tanto o amiguinho que vai receber do lado Ou da esquerda ou da direita Você tem que tentar fazer essa marcação Pra não deixar o cara abrir muito ponto E eu fiquei com muita vontade de jogar de novo Depois eu fiquei, cara Um tempão Fiquei quase dois anos sem jogá-lo Joguei agora Quando eu recebi essa cópia da Redbox Também queria agradecer a Redbox Por ter enviado a cópia aí Pra gente poder gerar o conteúdo O jogo voltou a brilhar absurdamente Todo mundo na mesa Gostou muito dele Ele pode parecer caótico Por você não ter controle Das áreas que você vai Que você vai ocupar Geralmente em jogos de controle de área Você sabe pra onde você vai Você consegue trilhar isso No Bunny Kingdom Você depende das cartas que vêm na sua mão E isso que é o bacana dele Ele vira um jogo desafiador Porque você tem que dar um jeito Com as cartas que vieram Então se eu não tenho uma carta de território Que vai me ajudar a fechar o feudo Eu vou torcer por uma carta de construção de torre celeste Pra poder juntar feudos que estejam longe uns dos outros O lance do acampamento é muito maneiro de usar Já teve partidas que eu peguei um acampamento Fiquei com medo de perdê-lo Porque se eu quero pegar uma carta de território Com a coordenada do acampamento Eu perco o acampamento E cara, não saiu a carta do território Porque sobram cartas né Não saiu E eu fiquei com aquele acampamento O jogo inteiro conectando um feudo maneiríssimo E isso é bem legal Isso é bem bacana Você contar com essa sorte Nesse teu planejamento também Enfim Bunny Kingdom ele surpreende Ele tem uma carinha que é meio fofa Mas não é um jogo fofo É um jogo de Porra Dar a pernada no amiguinho De pegar um território que vai ser bom pro cara Deixar o cara encurralado Deixar o cara expandir o feudo dele E ao mesmo tempo você ter que se preocupar Em expandir o seu feudo Pra melhorar a pontuação Ele é um jogo que é bem bacana É um controle diário Que foge dos padrões normais Mas que atende Que é desafiador Que é interessante Você saber fazer esse controle Em cima das cartas que você tem disponível Não é o que você quer É o que você recebe Você tem que tirar o melhor Daquilo que você tem na mão E conforme as rodadas de draft vão passando As opções vão diminuindo Fica mais tenso ainda Então eu acho isso bem legal Bunny Kingdom É surpreendente Porque muita gente olha É coelhinho fofinho O tema é meio bobinho Mas ele é bem bacana de se jogar Então se você gosta de controle diária E quer algo um pouco fora Do que já existe de controle diária no mercado O Bunny Kingdom É uma ótima opção aí Pra você conhecer Uma forma nova de jogar Essa mecânica Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Não esqueça que tá chegando Diversão offline agora No final de semana Se você estiver em São Paulo É obrigação você estar lá Centro de Eventos São Luís Procura por Diversão offline No Facebook Ou no Instagram Tem as informações Pra você poder comprar ingresso Se você ainda não tem ingresso Fica ligado no Instagram Do Aftermath Que eu vou sortear Vou sortear não Vou fazer duas ações aí Durante a semana Pra liberar esses dois ingressos Na faixa que estão sobrando Dois já foram usados Tá sobrando dois aí Que a galera devolveu Queria agradecer a galera que devolveu Foi bacana de falar Pô, a pessoa não vou conseguir Estava tentando ir Não consigo mais Toma de volta E sorteia pra outra pessoa Galera que assiste o Aftermath É isso aí É só rapaziada Gente boa Pessoal de melhor qualidade Então fica ligado No Instagram do Aftermath Eu ainda vou fazer algum tipo De ação promocional Beleza? Não esquece também Tem sorteio Quarta-feira agora De jogo Pra quem for assinante Do Aftermath Em qualquer nível Então na descrição do vídeo Também tem um link Pro PicPay Pra você poder ir lá Escolher um dos planos E dar aquela moral Pro Aftermath Ajudar a gente a continuar Criando conteúdo Tranquilo? E se você não é inscrito No canal Inscreva-se Curte E compartilha Pra ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos Aqui do lado Beijo Forte abraço Até mais Tchau